Alô, Chiquinho Rodrigues, aquele abraço, meu irmãozão. Alô, Rodrigão, alô, Arimar. Então, Nayã, bota essa bicha pra tocar agora, hein? Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei E ainda tenho a esperança de encontrar Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei Talvez eu possa a felicidade encontrar Eu tenho uma vida toda pela frente E sei que vou viver novamente Vou recuperar o tempo perdido É o que vou fazer De novo comigo Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei Talvez eu possa a felicidade encontrar Eu tenho uma vida toda pela frente Eu tenho uma vida toda pela frente E sei que vou viver novamente Vou recuperar o tempo perdido É o que vou fazer De novo comigo Vou começar tudo de novo Vou começar tudo de novo Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Na última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me dizem não que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem enfim que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber grande João Alex Confesso não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Ao tempo que voa Se não te deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me dizem não que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me dizem não que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem enfim que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor E me dizem não que me quer Me dizem não que me perdoa Evém 9